Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Eduardo Perlin, sou diretor clínico aqui do Eurônico Implantes. Nós conversamos aí toda semana. Um dos assuntos que nós mais abordamos aí são os implantes dentários, para quem está com aquela autoestima baixa e quer transformar o sorriso, realizar um sonho de muitos anos. E muitas histórias que eu escuto aqui é que esse sonho de muitos anos foi adiado devido a algum acontecido que não foi agradável, uma experiência que gerou um trauma anteriormente nos antigos tempos da odontologia. E para nós ter uma satisfação melhor dos nossos pacientes, poder fazer nossos tratamentos aí com qualidade e segurança, além da anestesia local, que pode ser feita hoje em dia com outros detalhes que acrescentam com anestésico tópico antes de ser feita a anestesia, aquela pomadinha com cheiro que passa, para já deixar mais confortável o paciente pré-anestesiado, antes daquela partezinha mais chata. Então a gente também tem uma opção que é a opção da sedação, onde o médico anestesista ele vem até aqui na clínica, a gente tem todo o aparato seguro no centro cirúrgico, com monitor cardíaco, desfibrilador, oxigênio, tudo o que precisa aí para deixar a cirurgia tranquila e o paciente poder fazer essa cirurgia dormindo. Então ele realmente iria ser dado pelo anestesista, nosso pessoal faz toda a cirurgia no centro cirúrgico e acorda ele apenas no final quando já está tudo pronto, tudo resolvido. Tivemos já várias experiências aí de pacientes que ficam muito felizes com essa opção, porque realmente mesmo com o conforto da odontologia, tecnologia empregada aqui ainda assim tem aquele receio, tem aquele trauma, então para não correr nenhum risco optam por esse tratamento. Então não tem mais desculpa para você ficar aí com o sorriso que não gosta, com a confiança baixa agora você tem tudo para transformar e melhorar seu sorriso. Fico no aguardo de vocês para nós conversar mais um pouquinho e estou à disposição de qualquer dúvida. Grande abraço, fiquem com Deus! Obrigado!